Pai de Cristiano Araújo, o João Reis Faz grande revelação, gente Vem saber, gira a vinheta Eterno, Cristiano Ah, uma trem bonita Bom, eu sou o Milano Bento Eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu Sertanete Canalais, Sertanete do Brasil A gente sente até coisa boa Quando a gente vai falar do Cristiano Araújo, né, velho? É, pois é A gente vê que a pessoa tem uma grande história Que mesmo após o falecimento, né Ele consegue ainda manter O seu nome girando no mercado sertanejo No coração das pessoas Que sempre gostaram, sempre acompanharam E vocês pedem muito pra gente Conteúdo de Cristiano Araújo aqui no canal, né? Então, já vai deixando o dedo no like Vamos atingir 3 mil likes pra este vídeo, galera Deixa o like aí pro Cristiano Vocês sabem que Depois de tudo acontecer do Cris A gente continua trazendo notícias As informações aí sobre o Cristiano Araújo E também, galera Inscreve no canal aí Pra você acompanhar novidades aí De outros artistas e tudo mais A gente solta vídeos diários pra vocês Bom, turma Todo mundo pede pra gente fazer vídeos Trazer atualizações Novidades Pra ir atrás de Produtor X Produtor Y Do Blener Marcon Do Rafael Vanucci Que era o produtor dele Do João Reis Que é o pai dele Pra saber informações das músicas Do Cristiano Araújo, né, Gine? Pois é, gente Desde o falecimento do Cristiano Araújo, né? Soltaram a informação De que ele, né, já tinha algumas coisas gravadas Algum material gravado Foram lançadas algumas músicas Pós falecimento do Cristiano Araújo Isso em 2015 Exatamente Saiu algumas músicas aí, turma Lágrimas vão te afogar Saiu também a música Vai doer, né? Que é uma música inédita Que acabou vazando aí Também Vai doer E eu sei que não sou capaz De esquecer o amor Além dessas músicas O Rafael Vanucci Que era produtor Do Cristiano Araújo Na época Falou que ainda tinha mais de Acho que, se não me engano Aproximadamente 10 músicas Tinha praticamente um CD Um projeto De faixas Que o Cristiano Araújo Tinha deixado a voz O que é deixar a voz? Quando você vai preparar um CD Você recebe as músicas Dos compositores, né? E você vai fazer uma guia Vai ver se na sua voz Fica legal ou não Então quer Mas precisa de alguma alteração Pra se encaixar melhor No seu timbre E tudo mais Então o produtor Ele tinha algumas coisas gravadas Aí do Cristiano Ainda tem, né? E temos novidades Sobre isso, né, Juliana? É isso mesmo, gente O cantor Breno Henrique Estava num momento ali Cantando Parece um momento mais descontraído Junto com o João Reis O pai do Cristiano Araújo E ele lançou um TBT Um vídeo Desse momento Que o pai do Cristiano Araújo Fala o seguinte, gente Gira o vídeo aí E aí, modão Obrigado, seu João Que honra Uma honra, viu? Canta muito isso Acabou cantando Que isso, uma honra Faz de um cara Que ainda é ídolo É ídolo Sempre vai ser ídolo Pra muita gente, seu João É uma honra Tá cantando do lado do senhor, viu? É uma novidade Vai ver muitas músicas do Médio Você vê lenda Com certeza Sério mesmo? Sério Nossa Quando? Dia 24 de janeiro Já saiu É isso mesmo O João Reis Ele fala meio baixinho Ele é calmo Aparenta ser calmo, né? Ele diz no vídeo Que será lançado Uma música inédita No dia 24 de janeiro Pra quem não sabe O Cristiano Araújo Nasceu no dia 24 de janeiro Então é aniversário dele Aí uma homenagem Uma super homenagem Eu achei incrível Vazar essa informação agora Tão pertinho do lançamento Eu não sei se eles gostaram Que vazou ou não Mas enfim O importante é que Estamos aqui informando pra vocês Pra você que é fã De Cristiano Araújo Aí já tá muito feliz Que vai acontecer esse lançamento, né? É claro que as músicas Que a gente tá esperando Não são músicas Que a gente tá acostumado agora Em pleno 2021 É legal falar isso daí Porque assim O Cristiano Ele veio a falecer Em 2015 Em 2015 Quase 6 anos atrás Dia 24 de junho Se não me engano É legal falar sobre isso A música que provavelmente Será lançada A gente tem identidade Daquela época Porque talvez Nos anos 90 6 anos atrás Não tinha muita diferença Hoje tem, né? Hoje uma música A gente escuta A gente fala Ai, é bem 2016 Ai, essa música aí Lembra muito 2017 Porque tudo muda Muito rápido Então vai fazer sucesso Porque é uma homenagem É um material exclusivo De uma pessoa Que não está mais aqui E que tem muito carinho Do público ainda Rondando o nome Do Cristiano Araújo É, tem músicas Que é atemporal Tem músicas que não fica velha Podemos dizer Tipo, se você pegar Algumas músicas do Jorge Matheus Do começo da carreira Hoje em dia Você não enjoou E continua atualizado E tudo mais E a qualidade do áudio Eu acredito que não será Porque tem músicas que você escuta De alguns anos atrás Você sabe que a música Foi gravada por uma antiga E tudo mais Porém, como a voz Do Cristiano Araújo Foi gravada Dá pra fazer alguns tratamentos Na voz ali E a produção musical É como se fosse produzindo hoje Hoje a tecnologia Permite os produtores A fazerem isso Vamos ver o que eles preferiram fazer Se conseguiram Se eles queriam manter A coisa original De como o Cris realmente fez Ou se eles vão fazer uma Modernizada Exatamente Modernizar a música Pra caber nos dias de hoje Às vezes a composição Tem palavras antigas Tem isso, né? Tem músicas que Tem composições que já são Mais passadinhas Que o pessoal já tá manjado Já, enfim Exatamente E a produção musical A gente não tem certeza De quem vai ser Tomar a frente Acreditamos que será o Blender Michael Acreditamos que será o Blender Michael Porque era o último produtor ali Do Cristiano Araújo Que tinha o material Exatamente Pra quem não sabe O Dudu Borges Fez muito sucesso aí Com o Cristiano Araújo também O Blender Michael Se não me engano Foi bem no finalzinho Eu não lembro muito bem Mas o Dudu Borges Com a música Sei que sabe Foi ele que produzir Tem muitas músicas Do Cristiano Quem produziu Foi o Dudu Borges Mas quem tem esses arquivos É o produtor Blender Michael É muito legal falar também Que o Blender Michael Ele é produtor Do Felipe Araújo Então Que é o irmão Do Cristiano Araújo E é legal ver Que o Blender Michael Vai trazer um legado Muito importante aí Pra música sertaneja Que não tenho dúvidas Que a música Vai ser legada Por todos Vai ser divulgada Em todos os lugares E tudo mais E aí turma O que vocês acharam Da notícia Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Acompanha o canal aí Que a gente está trazendo Vídeos diários Pra vocês É isso aí gente Se você souber Quem são os compositores Dessa música Se você souber Como que vai ser produzida Qual que é o nome Se você souber Ainda mais que a gente Coloca aqui nos comentários Vá essas informações Pra nós Que a gente está muito curioso Pra saber Dia 24 ainda está muito longe E quando chegar dia 24 A gente vai fazer uma resenha Exclusiva Especial Pra vocês aqui Se não for ao vivo Vai sair no dia Pra vocês Tá bom É isso aí gente Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Falou Tchau Tchau